Olá, tudo bem? O Oscar emite um filme a passar no domingo maior. É Mente de Espião. Um filme tem ação, suspense. Um filme de 2016. No alimento tem Kevin Gosner, Gal Gadot, Tommy Lee Jones, Ria Reynoso, um alimento bem conhecido. Mente de Espião. Um agente da CIA morre durante uma operação secreta para descobrir seu paradeiro. A agência busca uma cirurgia experimental que transfere memórias. A cobaia é um condenado à morte que deverá acabar com uma conspiração internacional. Mente de Espião. Um filme tem uma crítica de 30% no site Rotamatois. No site de crítica, 30% de crítica. Mente de Espião custou R$ 31,15 milhões para ser feito. 31,15 mil. O filme arrecadou R$ 38,8 milhões nas bilaterias do cinema. Mente de Espião. Um filme passando no domingo maior. Um filme de ação com suspense. Um filme de 2016. Você curtiu. Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes sociais. Até a próxima. Tchau. Curte aí.